Música 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 Já como é verde, estou agora em piede Com esta noite que passa a piano a canto-me Cerco de afrontá-la, aferrá-la E se prende, lecura, meu cuore esbanda no pau Cerco de afrontá-la, aferrá-la, aferrá-la Estou pensando a ter Estou pensando a nós Estou pensando a ter Estou pensando a nós Estou pensando a ter Estou pensando já Já como é verde, estou agora em piede Com esta noite que passa a piano a canto-me Cerco de afrontá-la, aferrá-la E se prende, lecura, meu cuore esbanda no pau Cerco de afrontá-la, aferrá-la Estou pensando a nós Estou pensando a noi Estou pensando a noite Estou pensando a ver Su negócio Su negócio Dela vida Dela vida